Olá amigos que estão aí nos acompanhando e naquela expectativa da inauguração do Hope Center em Belo Horizonte, na Avenida dos Andradas. Está chegando o dia, eu quero falar um pouco mais sobre o Hope Center hoje. Hope Center, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus por quê? Porque sou fiel ao princípio da Assembleia de Deus, à doutrina fundamental. Amo, reconheço que a doutrina fundamental da Assembleia de Deus é uma doutrina sólida. Agora, por que Hope Center aí? Nós estamos numa esperança de alguma inovação. Inovação em que sentido? Inovação no sentido de uma igreja transparente. Hope Center será também uma igreja, será principalmente uma igreja, mas baseado na transparência, baseado numa prestação de contas claras para o povo, numa administração na realidade do povo. Aliás, o nome Assembleia de Deus, ele veio do fato de que seria a Assembleia que definiria as coisas, que decidiria as coisas. Entretanto, chegamos ao ponto hoje que hoje a Assembleia não decide nada. Vem um pacote completo de cima para baixo, de uma administração de cima para baixo. Eles decidem o que fazer com o dinheiro, eles decidem o que fazer com a igreja, tornaram-se proprietários da igreja. Nós queremos voltar ao princípio da Assembleia de Deus. Será uma Assembleia de Deus, por causa dos seus princípios, das suas bases, uma igreja transparente. É isso que queremos transmitir. Assembleia de Deus, uma igreja transparente. Hope Center, um centro onde nós trazemos essa esperança para o povo que anseia por uma igreja transparente. Estou confiado Na Sua promessa Para lá Isto, estou certo Um dia eu irei Morar lá no céu Lá, rá, rá Lá, rá, rá Lá, rá, rá, rá Lar,á Música